E Leo, é o último jogo da primeira fase, chegou pegado, o vencedor resenha foi 3x2 aí, essa fase aí mais tranquila, agora começa aí a segunda fase aí, vai dar pegada de jogos, né? É, bom que fosse, tranquilo, foi um grupo bem disputado, o veterano é muito nivelado, muito disputado, agora tipo, nós vamos, quem ganhar daqui, no caso, a classificação vai pegar da chave de lá, fortíssima, lá não tem nenhum time que se diga, nossa, esse aí vai ser saco espancado, só time bom, então, é, vamos descansar, pôr a cabeça no lugar e ver se nós conseguimos entrar na outra fase melhor do que na primeira. E essa Copa de Beirão, como você falou, as equipes bem dividido, bem equilibrado, né? Sim, bem, bem equilibrado, né, tem os atletas que sobem, né, estão subindo agora, estão reforçando as equipes, né, nós já vemos com a nossa equipe, já há longos anos aí, tentando manter sempre uma base, reforçando na medida que vai subindo, porque se você não progredir, você não chega, e vamos ver se nessa outra fase aí nós conseguimos sair com várias vitórias e chegar no título que a gente busca. Brincadeiras da Paita, mas você aí, 35 anos, em todos, campo, futsal? É, tentando, né, eu tava machucado, né, tinha machucado o joelho, até pensei que ia ter que fazer a cirurgia e tudo, graças a Deus, fiz lá e ainda vai dar pra recuperar sem cirurgia, aos pouquinhos vamos tentar voltar aí pra jogar um bom futebol. Ah, um grande jogo, vencendo aí a equipe do Reksuke por 5 a quadra, o último jogo aí da primeira fase, as equipes do veterano sendo bem equilibrado, né? Isso, as equipes bem equilibradas, hoje deu um jogo bom, né, a equipe deles é uma ótima equipe, tanto é que tava em primeiro da chave, então a gente jogava pra decidir o primeiro da chave, né, eles em primeiro, nós em segundo, aí hoje fica a vitória, então a gente sai em primeiro, mas foi uma bela partida aí, a equipe deles é uma ótima equipe. E agora fazer aquela resenha com o grupo durante a semana, porque é classificado em primeiro aí, agora começa a segunda fase, segunda fase e não dá pra dar mole, né? É, na verdade não dá pra dar mole porque, na verdade, o veterano aqui hoje de Guarapava, conforme a equipe, pode jogar até um adulto, né, então a equipe primeira colocada contra a última, não dá pra você brincar que você pode perder do mesmo jeito.